Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã A alegria do amor É a proclamação que a igreja tem feito a respeito da família e do matrimônio A alegria do amor Foi o anúncio que ecoou jubiloso por todas as nossas celebrações Do último domingo, dia das mães Justamente porque as mães tem esta vocação do amor Da entrega da vida, da imolação De serem estes sinais de alegria no meio dos seus familiares A alegria do amor É a exortação do Papa Francisco Que percorre pouco a pouco o mundo inteiro Como um anúncio jubiloso Do que a igreja pensa a respeito da família Quando muitas pessoas Ficam imaginando que nós estamos apenas Preocupados com os problemas E eles pedem a nossa atenção, é claro Mas nós preferimos mostrar a luz E essa luz como que queima também As eventuais falhas da minha, da sua Das nossas famílias Nós fechamos hoje a primeira parte Da exortação apostólica do Papa Francisco A respeito da família e do matrimônio É a visão que o Papa Francisco comunicou ao mundo inteiro A partir da Sagrada Escritura O tema de nossa meditação hoje É tão simples quanto importante A ternura do abraço Nosso Senhor propôs a lei do amor e do dom de si mesmo aos outros Como distintivo dos seus discípulos E ele o fez Através de um princípio Que um pai e uma mãe Costumam testemunhar Na sua própria vida Ninguém tem maior amor Do que aquele que dá a vida Pelos seus amigos Frutos do amor São também a misericórdia E o perdão Nesta linha É emblemática a cena que nos apresenta Uma mulher adúltera Na esplanada do tempo de Jerusalém Primeiro rodeada pelos seus acusadores E depois Sozinha com Jesus Que não a condena Mas a convida A uma vida mais digna Nisto Somos conhecidos Que somos discípulos de Jesus Se nos amarmos uns aos outros Que espaço mais maravilhoso Do que a família Para colocar em prática Esta dimensão do amor O antigo testamento Já falava do amor ao próximo Colocando como Critério Amar Como a si mesmo Jesus no evangelho Quando é perguntado Sobre o maior mandamento Põe os dois Como semelhantes Um ao outro Amar a Deus E amar o próximo Quando alguém quer saber Quem é o próximo Ele conta a parábola Do bom samaritano O próximo Não é aquele que vem a mim Mas aquele de quem Eu me aproximo E no evangelho de São João Jesus diz o seu mandamento Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei A medida deste amor Não está na minha capacidade De amar O desafio É que nos amemos uns aos outros Com o amor Que é próprio Da Santíssima Trindade No horizonte do amor Essencial na experiência Cristã do matrimônio E da família Aparece uma outra virtude Ensina Papa Francisco Um pouco ignorada Nesse tempo De relacionamento Entre as pessoas De um modo frenético E superficial A ternura Paremos um pouco No terno e denso Salmo 130 Onde a união dos fiéis Com o Senhor É expressa Com laços de amor Paterno e materno Lá aparece A delicada e carinhosa Relação Entre a mãe E o seu filhinho A sua filhinha Um recém-nascido Que dorme nos braços De sua mãe Depois de ter sido Amamentado Como indica A palavra hebraica Gamul Ensina Papa Francisco Trata-se de um menino Que imagem linda Que acaba de mamar E se agarra A mãe Que o leva ao colo É uma intimidade Consciente E não meramente Biológica No último Domingo Celebrei a missa Das mães Na fazenda da esperança Estavam ali Os familiares Dos que estão vivendo Na fazenda da esperança Mas também A vizinhança Da fazenda Estava ali Uma mãe Da qual eu batizei Cinco filhos Há poucos dias Que cena mais bonita Durante a missa Ver uma criança Ao colo da mãe Que experimentava Justamente Essa vida Que a mãe dá Quando amamenta O seu filho É uma experiência linda Do carinho Da ternura Por isso O salmista Canta Estou sossegado E tranquilo Como uma criança Saciada Ao colo da mãe Há uma outra cena No profeta Oséias Que coloca Na boca de Deus Visto como pai Palavras comoventes Quando Israel Era ainda menino Eu o amei Eu ensinava Efraim a andar Trazia-o nos meus braços Segurava-o com laços De ternura Com cordas de amor Fui para ele Como os que levantam Uma criancinha Para perto Do seu rosto E inclinei-me Para ele Para lhe dar De comer Vocês Já me ouviram Falar Esse texto Do capítulo 11 Do profeta Oséias Eu fiz uma meditação Sobre as cordas Do sírio Deus Que nos envolve Com essas cordas De amor A imagem Dos nossos gestos No sírio Se aproxima Muito Desse Texto Do profeta Oséias Há poucos dias Com um grupo Diante do qual Eu fazia uma palestra Eu tive a alegria De fazer essa união Entre as cordas Nossas do sírio E essas cordas De amor Deus que é pai E cuida Do seu povo Com esse olhar Feito de fé De amor Graça Compromisso A respeito Da família humana E da Santíssima Trindade Contemplamos Que a família Ou contemplamos A família Que a palavra De Deus Confia Nas mãos Do marido Da esposa E dos filhos É uma comunhão De pessoas Que vem a ser Imagem da união Entre o pai O filho E o Espírito Santo Depois Sabemos que a atividade Geradora Do homem E da mulher É um reflexo Da obra Criadora De Deus Por isso Diante Diante de outras Visões A respeito Da família Nós temos De presente Vindo de Deus E da sua igreja O que oferecer Ao mundo E temos E temos a certeza De que aquilo Que oferecemos É o que existe De melhor Porque foi pensado No íntimo Da Santíssima Trindade Papa Francisco Insiste também Que cada família Tenha diante de si Um ícone Que é a família De Nazaré Com seu dia a dia Feito também De fadigas E até de pesadelos Como quando Teve que sofrer A violência Incompreensível De Herodes Experiência Que ainda hoje Se repete Tragicamente Em muitas famílias De refugiados Descartados Julgados fora Como os magos As famílias São convidadas A contemplar O menino Com a sua mãe A prostrar-se E adorá-lo Como Maria São exortadas A viver Com coragem E serenidade Os desafios Familiares A tristeza E ao mesmo tempo Com entusiasmo Enfrentar Guardar Meditar No coração As maravilhas De Deus E este Meditar Entusiasmado Nos dá As condições Para enfrentar As dificuldades O tesouro Do coração Do coração De Maria Estão também Todos os acontecimentos De cada uma Das nossas famílias Que ela guarda Solicitamente Por isso Pode ajudar-nos A interpretá-los De modo A reconhecer A mensagem De Deus Na história De cada família Irmãos e irmãs Vivamos esta alegria Dos fundamentos Na palavra de Deus Para a realidade Para a realidade Da família Aí Teremos condições De nas próximas semanas Continuar A apresentar Pontos Da exortação Apostólica Do Papa Francisco Sobre a alegria Do amor Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós vivemos juntos Muitos acontecimentos Da igreja Durante esses dias Queremos estar Muito unidos Estamos dentro Da grande festividade De Nossa Senhora De Fátima No dia 12 Nós teremos A grande alegria Da processão Luminosa A processão Das velas De Nossa Senhora De Fátima Para a qual Eu convido A todos vocês No dia 13 Será a vez Da paróquia De Nossa Senhora De Fátima Em Coraci Onde eu estarei No encerramento Desta grande Processão Muito significativa Muito importante Em nossa vida De igreja Aqui na Arquidiocese De Belém No próximo sábado No ginásio Da escola De educação física Da UEPA Na Avenida João Paulo II A partir Das 18 Horas Teremos Um grande Acontecimento De igreja Terei A alegria De ordenar 69 Diáconos Permanentes Homens Que foram Preparados Primeiro Porque apresentados Pela paróquia Cada uma Das suas paróquias Depois Estes homens Fizeram Quatro anos De preparação Intensa De estudos Teológicos Pastorais Espirituais Fizeram Fizeram Estágios Pastorais Em vários Lugares E agora Estão prontos Dispostos A serem Estes missionários Especialmente Através Do serviço Da caridade Você Meu irmão Minha irmã E a sua família Todos São meus Convidados Para estarmos Juntos No próximo Sábado Na vigília De Pentecostes Para a ordenação Desses Diáconos Permanentes Um grande Dom Para a nossa Igreja Dom Enel Os atendeu Um por um E me dizia A impressão Extremamente Positiva Da preparação Da boa disposição Destes homens Que serão Ordenados Diáconos Meus cumprimentos A estes novos Diáconos Meus cumprimentos A todos aqueles Que já são Diáconos Ou que tem O sentido Da vocação Para se prepararem No futuro E serem Diáconos Permanentes Deus seja Louvado Pelo presente Que é esta Vocação Importantíssima Em nossa Igreja De Belém Querido irmão Querida irmã Eu quero Lembrar que amanhã Dia 11 Nós teremos Uma celebração Dentro Da semana De orações Pela unidade Dos cristãos A celebração Coordenada Pela parte católica Porque durante Esses dias As igrejas Participantes Convidam E acolhem Várias pessoas Que participam E nós também Todos da igreja Católica Mas amanhã Na paróquia De Santo Antônio De Lisboa Será a nossa Vez Donineu e eu Estaremos nessa Celebração Junto com Representantes De outras igrejas Cristãs E assim Nós estaremos Em oração Pedindo A graça Da unidade Entre os cristãos Dezenove Dezenove horas Nesta Quarta-feira Todos estão Convidados A estarem Presentes Conosco Tenho também A alegria De observar Com vocês A graça De Deus Que acontece Na vocação De tantos jovens Para o sacerdócio No sábado passado Na paróquia Nossa Senhora Das Vitórias Em Marituba Eu celebrei O rito De admissão Como candidato A vocação Diaconal E presbiteral E também Ministérios De leitores De acólitos De seminaristas Da obra de Maria Uma belíssima Celebração Hoje Terça-feira Celebro A Santa Missa Às 18 horas Lá no nosso Seminário Maior São Pio X E ali Eu celebro O rito Do ministério Do acolitato De alguns Dos nossos Seminaristas Na próxima semana No dia 19 Teremos a celebração Muito bonita Dos 50 anos Do seminário Maior São Pio X Com a reunião Do clero Celebração Solene Da Santa Missa Uma sessão Solene De memória Histórica A respeito Dos seminários De nossa Arquidiocese De Belém E todos São convidados A participarem Que nosso senhor Nos ajude A responder Cada vez mais A graça Que ele nos concede De enviar Tantas vocações Para o sacerdócio Em nossa igreja E agora perguntas Que as pessoas Nos enviaram Poliana Castro Aqui de Belém Nossa igreja Tem batismo Por imersão? Poliana O batismo Pode ser feito Por infusão Quando eu Derramo A água Sobre a cabeça Da pessoa Ou pode ser Feito por imersão Quando eu Vou Mergulhar a pessoa No batismo Ou na água Batismal Se você for Por exemplo A paróquia De Jesus Bom Samaritano Você Vai encontrar Aí no Tapanã Você vai ver A piscina Batismal Com certa Frequência Acontece lá O batismo Por imersão Eu já fiz O batismo Lá Por imersão Lá na comunidade Semente do verbo Em Coracim Você tem também Essa piscina Batismal Para fazer o batismo Por imersão São duas formas Diferentes Até porque O que faz a graça Contar Não é se você Não se você está Numa piscina Grande Pequena Ou A água Que é colocada Sobre a cabeça Das pessoas O que conta Não é a quantidade Não são os litros De água Mas é o batismo Na água Na fé Justamente porque Essa água foi santificada Para comunicar A vida Da graça de Deus Luisa Cardoso De Macapá Devemos fazer O sinal da cruz Toda vez que passamos Em frente a uma igreja Luisa Eu quero fazer Uma observação Que serve Para nós todos Existem costumes Que são feitos Ou que se criam O sinal da cruz Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Traça sobre nós A cruz de Cristo Renova a nossa fé Na Santíssima Trindade E criou-se um costume E criou-se um costume A meu ver Muito bonito Das pessoas Fazerem o sinal Da cruz Ao passar Na porta De uma igreja É obrigado? Não Mas é bonito? Sim É importante? Sim No dia do trabalho Eu estava Celebrando a Santa Missa De Crismas Na paróquia De Nossa Senhora Da Conceição Na Cidade Velha E por ali Passava uma corrida Que organizada No dia do trabalho E eu achava interessante Porque do altar Eu via as pessoas Todas passando Correndo E quantas faziam O sinal da cruz Quando passavam Pela porta da igreja É obrigado a fazer? Não É bonito Fazer? É Ajuda a recordar A nossa fé? É claro que sim Laílson Santana De Bragança O que são dogmas de fé? Laílson A igreja Procura refletir A partir Dos dados Da Sagrada Escritura E a ação Do Espírito Santo Que a conduz Por exemplo Vou dizer Os dogmas centrais Daqui a alguns dias Celebraremos a Santíssima Trindade Deus é Pai Filho E Espírito Santo É um ensinamento Verdadeiro Líquido E certo De que Deus é Pai Filho e Espírito Santo E eu Creio Dou a minha Adesão a isso Jesus Cristo É verdadeiro Deus É verdadeiro homem Ele é a segunda pessoa Da Santíssima Trindade Natureza divina Como o Pai E o Espírito Santo E assumiu A natureza humana Então Uma mesma pessoa Com a natureza Divina E assumiu também A natureza humana E essa é uma verdade Da fé E daí por diante Quando a igreja Reflete por exemplo Sobre Nossa Senhora A reflexão da igreja No correr dos anos Levou a ter consciência De que Nossa Senhora Foi concebida Sem o pecado original Ó Maria Concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós Foi fruto de uma reflexão Da oração Da insistência Do povo de Deus Durante séculos Até que se chegou A amadurecer A proclamação Desta verdade De fé Pergunta de Josilene Macedo De Quaracim Por que a igreja Permite a veneração Das relíquias? Veja só Que coisa bonita E importante No mês de junho Josilene Eu farei a dedicação Da igreja De São João Batista E de Nossa Senhora Das Graças Em Quaracim E ali nós vamos Colocar uma relíquia De Santa Catarina De Sena No altar Sabe como começou Esse costume? Na época das grandes Perseguições Os cristãos Se reuniam Naquelas catacumbas E o que havia ali? A sepultura Dos mártires E numa pedra Em cima da sepultura Eles começaram A celebrar A Eucaristia Para dizer O que nós estamos Vivendo É tão importante Que já teve gente Que deu a vida Por aquilo que Acreditamos Então Para testemunhar Que a nossa fé Não foi inventada E tem pessoas Que inclusive Derramaram o próprio sangue Simularam Por aquilo que Acreditaram Nasceu o costume Da veneração Das relíquias E não é um gesto Bonito Que valoriza Porque recorda A presença A atuação Daquela pessoa Nós conseguimos Por exemplo Uma relíquia De primeiro grau De São João Paulo II Que eu coloquei Na dedicação Da igreja Da comunidade Caju Quando fiz A dedicação Da igreja E do altar E daí por diante São costumes Muito bonitos E importantes Que nos recordam A vida dessas pessoas Luana Pinheiro De Quaraci Pergunta Se a unção Dos enfermos Perdoa Os pecados Na carta De São Tiago Está escrito Que se alguém Está enfermo Deve chamar Os presbíteros Da igreja A oração E um giro Com óleo Em nome do Senhor A oração Da fé Salvará o doente Unção dos enfermos Serve Para pedir Que a pessoa Esteja unida Ao mistério De Cristo Através Do sacramento Da unção Segundo Pede O perdão Dos pecados E a graça Da cura As três realidades Estão juntas Quando eu vou Atender uma pessoa Enferma Normalmente Eu sigo Aquilo que a igreja Propõe A gente faz O rito conjunto Atende A confissão Da pessoa Da absolvição A indulgência Plenária E depois Da unção Dos enfermos E sendo possível Também A sagrada comunhão É assim que a gente Trata Com todo carinho Com todo respeito E com tudo aquilo Que cada cristão Enfermo Tem direito De receber Irmãos e irmãs Desejo que a benção De Deus Acompanhe a todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém